Hum, embora vivendo no século XXI, a gente ainda vive num mundo cheio de preconceito e homofobia. E eu trouxe a segunda parte de Pais Famosos Filhos Gays, dessa vez com alguns desabafos emocionantes de pais que aceitaram seus filhos gays, lésbicas, transexuais e de outros que de vez em quando passam por algum tormentinho, mas que acabam aceitando os filhos do jeito que eles são, do jeito que Deus mandou eles pra vida. E aí você vai curtir esse vídeo super emocionante. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, conta pra todo mundo, mas senta aí que tá emocionante mesmo. O Bloco Social tá só começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo emocionante com uma história linda. Elisângela é uma atriz global que quase começou na TV juntinho com a TV Globo. Começou bem novinha, menininha, mocinha. E ela tem uma filha chamada Marcela e Sampaio. Elisângela se tornou notícia também por ser mãe de uma filha lésbica. E ela nunca ligou pra isso. Sempre tá tua filha com muito amor e carinho. Eu trouxe uma declaração da Marcele pra Elisângela. Bom dia a todos. Bom, me chamo Marcela e sou filha da Elisângela. E tô aqui a convite da produção pra fazer essa surpresa e falar um pouquinho sobre a nossa relação. Bem, eu confesso que como a Bibi eu não seguia muitos conselhos da minha mãe, não. Eu sinto, eu percebo hoje em dia que pra eu afirmar os meus passos, eu precisei de uma certa rebeldia interna. E realmente dizia não a muitas coisas que a minha mãe, muitos conselhos que a minha mãe dava pra mim. Com o tempo, eu fui percebendo e na verdade não tem como eu não falar. Depois que eu comecei a me trabalhar numa terapia que chama Teta Healing, eu comecei a perceber que eu não precisava dessa rebeldia pra poder viver a minha própria verdade. Passa um cavalo aqui. Então, eu hoje em dia lido com essas diferenças com muito mais harmonia e sem criar conflito, né? Pra gente poder ajustar o que uma pensa e o que a outra pensa. Também a vida trouxe um desafio, mais de um, né? Dois desafios bem grandes pra gente, pra nossa relação. Fortaleceu muito a nossa relação de mãe e filha. Que foram a passagem desse plano pra um outro plano das minhas duas filhas. Uma nascida com cinco dias e a outra ainda no meu ventre. É uma experiência muito forte e muito transformadora se a gente conseguir atravessar a dor e se permitir viver um aprendizado muito profundo de alma nessa situação. E isso fortaleceu muito a nossa relação. Claro que também agora minha avó acabou de fazer a passagem, né? Durante as gravações aí da novela. E isso também mudou, aproximou muito a gente. A gente sempre foi próxima. Mas, olha, não faz sentido nenhum a gente conviver, lidar com as pessoas que a gente ama sem ser pela via do amor. Na verdade, não faz sentido com nenhum outro ser, né? Mas a nossa família, os amigos às vezes são a nossa família, né? As pessoas que a gente ama, que amam a gente. A melhor coisa que a gente faz é realmente abrir mão de ressentimento, abrir mão de ficar focada no seu ponto de vista e focar mesmo no amor das relações. Então, eu até aproveito para essa oportunidade para te agradecer, mãe. Porque independente de você não compreender qualquer passo que eu dei, qualquer momento da minha vida que tenha sido desafiante para você, você sempre esteve do meu lado. Então, eu sou profundamente grata de ser sua filha. Eu aprendo muito na nossa relação. Eu amo demais você. Estou morrendo de saudade. E é isso. Um beijo grande, mais sucesso, mais reconhecimento. Muito amor e paz na sua vida, mãe. Um beijo para vocês. Gratidão por essa oportunidade de agradecer a minha mãe, assim. Um beijo. Tchau. Chegando a outra história. Dessa vez, do Marcelo Thais, apresentador do CQC da Band. Com certeza, você já curtiu o Marcelo Thais, jornalista, super competente. Ele é pai do Luke. O Luke é transexual. O Marcelo Thais hoje dá palestras por todo o país, explicando para os pais que passam por essa situação. E ele nunca negou o amor ao seu filho. O Luke mora nos Estados Unidos hoje. É um advogado, super competente. Trabalha defendendo a mesma causa. Defendendo jovens transsexuais pelo mundo. O Marcelo Thais é uma pessoa super competente. E eu vi uma frase dele. Não tem nada a ver com sexualidade ter um filho trans. Tem a ver com muito amor. Quer ouvir o próprio Thais falando sobre isso? Confere aí. Mas deixa seu recado. Eu aprendi a amar. Amar a diversidade. O meu filho mais velho trouxe para dentro de casa várias questões. A primeira delas, o bissexualismo. Que é uma coisa hoje muito comum. Ou a bissexualidade. Que é algo muito comum e muito escondido ainda. Muito carregado de preconceito e tal. E aí isso para mim foi uma experiência incrível. De conhecer a vida afetiva. De conhecer os desejos. Depois a questão do trans. Ele é um homem trans. E essa também é uma questão ainda que nós estamos aprendendo muito com ela. E ainda também convivendo com muito preconceito. Com muita ignorância. Com ódios desnecessários relacionados a esse assunto e tal. Vamos para uma história um pouco mais complicada. Dessa vez o craque Edmundo. Do Palmeiras. Do Vasco. Ele teve um filho com a modelo Cristina Mortágua. Hoje Alexandre Mortágua já é um cara crescido. Famoso, super conhecido nas redes sociais. Edmundo nunca negou que pagou cerca de 30 salários mínimos por mês. Para a educação do Alexandre Mortágua. Mas vou deixar uma pergunta para você. Ser pai é somente dar dinheiro? Ser pai é somente dar bens? Ou ser pai é estar junto? O Alexandre Mortágua revelou para todo mundo que é gay há muito tempo. Isso ou não isso. O Edmundo não comparece e não faz parte da vida do filho. E aí? Veja um depoimento do Alexandre Mortágua. A última vez que eu encontrei com meu pai, eu tinha 16 anos. E foi... Um juiz tinha decidido que a gente tinha que fazer... Conciliação? Sessões com uma terapeuta. Olha que interessante. Para a gente se aproximar. Justo. É, até interessante. E aí o acordo era que iam ser 10 sessões. As duas primeiras iam ser só eu e ela, porque eu era jovem, para ela entender. E que ele entraria nas outras... Nas oito últimas. Certo. Eu fui a primeira, fui a segunda, fui a terceira, quarta, quinta, sexta. Eu vi que ele nunca ia. Ele não ia? E aí eu não fui. Eu sempre falo para eles que ele... Que ele, o máximo que ele puder ser mais discreto possível na orientação dele, ele seja. E se ele não quiser ser? Ele vai pagar o preço. Mesmo pedindo para o filho ser discreto, ficar na dele para não pagar o preço da sociedade, a Celino de Freitas, o Popó, o Tatu, um dos maiores boxistas da história do Brasil, nunca negou amor ao filho. Nunca. E ele fala abertamente sobre o assunto. De forma mais fácil. É isso. É o amor. Não só o amor de pai, de filho, de filho, de pai. Mas o amor um contra o outro. É um para com o outro. A gente não tem mais esse negócio do carinho, do amor, do convívio, do afeto, de ver alguém chorando, de sentar, perguntar. São poucas pessoas. E aí? Será que todo pai tem coragem de conversar com o filho sobre a sexualidade do mesmo? Será que todo pai heterossexual conversa com o filho para saber se ele é gay ou não e tenta se aproximar, tenta amar o filho da forma que ele é? O Arcelino tenta e ainda defende. Confere. Está proporcionando para você, estou em casa, que mude, mude. Porque tem muita gente sofrendo, apanhando. Não só o que eu segui, né? Por que você é preconceito. Tudo, né? Tudo. A cor, raça, crença, por tudo. E as pessoas têm uma intolerância com isso impressionante. E se a gente não... Que tem a voz que pode passar essa informação e de forma fácil, é isso. A forma mais fácil é isso. Vou aproveitar para perguntar a você. Se você descobrisse como o Popó descobriu que o filho é gay, você o defenderia com unhas e dentes em qualquer lugar, em qualquer espaço. E o que dizer para os pais que expulsam os filhos de casa por descobrirem que eles são gays? O que dizer? Diz aí. Eu trouxe outra história. Dessa vez, uma história com muito mais amor. A Solange Couto, atriz global, trabalhou na Record, na Globo, em vários canais. Ela descobriu anos atrás que Morena, sua filha, era lésbica. Mesmo assim, nunca faltou amor nem carinho. A Morena hoje está casada e está feliz. Mas o que a Solange Couto fala sobre o assunto? Eu trouxe para você e eu achei muito emocionante. A minha filha já tem a opção dela há três anos. É que descobriram agora. Mas não é nada novo. Nós já convivemos absolutamente bem. Desde sempre com o assunto. Tratamos com amor, com carinho, com respeito. Eu sempre respeitei muito os meus filhos. E eles a mim. Eu tenho amigos homossexuais desde que eu me entendo por gente. Não por serem homossexuais, são mais ou menos pessoas do que Qualquerra Routra. Eu não gosto muito de falar essas coisas porque eu acabo me irritando um pouco quando as pessoas querem diferenciá-las. Eu não vou ficar levantando bandeira nem discutindo. Minha filha é normal. Amei, amo e vou amá-la sempre. Outra história é do Maurício de Souza. O pai da turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali. Claro que você conhece toda essa turma. O Maurício de Souza também tem um filho gay. Mas com ele parece que a história foi bem diferente. Sobrou amor, sobrou carinho, sobrou espaço para compreender o Mauro Souza. Que trabalha com a turma da Mônica também. E inclusive tem um personagem para chamar de seu. E eles até brincam. Isso mesmo, brincam juntinhos. E eu trouxe um vídeo do Maurício e do Mauro. Vovó, piedade. Paulina. Paulina. Ele é um dos meus melhores amigos do mundo. E, oh, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. Embora sendo um ator super conhecido, vencedor do Oscar, mais de 40 filmes nas costas, John Voyager, o pai da Angelina Jolie, não soube aceitar quando a filha decidiu gostar de mulher. Decidiu se assumir bissexual. Angelina tinha namorada, mas nessa época o pai cortou todas as relações com a filha. Ele só voltou a falar, a conviver com a Angelina Jolie, depois que ela assumiu o casamento com o Brad Pitt. Vale lembrar que a Angelina também tem filhos trans e filhos bissexuais. E, para ela, se para o pai é difícil, para ela está sendo tudo fácil. Ela aceita os filhos do jeito que eles são. E filhos de filhos, ela entende muito bem. Já o global Alex Escobar, aparentemente está tudo resolvido. Muita gente lembra nas redes sociais que, tempos atrás, o Alex viveu um conflito com seu filho Pedro, um dos seus três filhos. Aparentemente, a coisa agora está bem resolvida e a gente espera e continue assim. Pedro tem um temperamento mais na dele, assim, mas sempre foi muito querido. Eu me lembro muito do Pedro, eu chegando do trabalho, eu trabalhava no Sport TV News à noite, chegava em casa duas da manhã e tal, e de vez em quando ele estava acordado, me esperando. A gente difere em muitas coisas, quase tudo. Mas, nisso tudo, a gente consegue achar um jeito de se dar bem, mesmo assim. É, porque é o amor, né? O amor vale acima de tudo. Quer ver outras histórias bem parecidas como essa, repletas de amor, de carinho, felicidade? Segue aqui o bloco social que tem a parte 1 e vem a parte 3. Pais famosos, filhos gay. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.